Oh, milha-mãe lá de cima, quer um dia vem me ver, cartas para mim não servem, tenho que andar a ler, e o tudo é tudo nosso, nossa irmã que fizeram tudo, se fossemos mais ouvidos, é amor, donos do mundo. Nós cultivamos a terra, a terra do pautes e montes, construímos a cidade, máquina, estradas e pontes. Quero cantar, ser alegre, que a tristeza não, faz bem, ainda não confia, tristeza, e o tudo é tudo nosso, nossa irmã que fizeram tudo, se fossemos mais ouvidos, é amor, donos do mundo. Nós cultivamos a terra, na terra do pautes e montes, construímos a cidade, uma grande, máquina, estradas e pontes. Amém.